Capaz Able Sobre About Sobre Sobre About Sobre About Acima Above Acima Above Acima Above Acima Above Acidente Accident 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 Adventure 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 Xtiozo Afraid Xtiozo Afraid Infinity Asanta Agree Aceita. Agree. Aceita. Agree. Aceita. Agree. Permitir. Allow. Permitir. Allow. Permitir. Allow. Permitir. Allow. Já. já pedir apostado borrow pedir apostado borrow pedir apostado borrow pedir apostado borrow capaz able capaz able sobre about sobre about acima above acima above acidente accident 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 aventura adventure adventure receoso afraid receoso afraid aceita agree aceita agree permitir allow permitir allow já already already pedir apostado borrow pedir apostado borrow both 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 be both Both Além disso Also Além disso Also Além disso Also Além disso Also Ambulância 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 Entre Among Entre Among Entre Among Entre Among Anjo Angel Anjo Angel Anjo 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 Bravo Angry Bravo Angry Bravo Angry Bravo Angry Qualquer Any Qualquer Any Qualquer Any Qualquer Any Discutir Argue Discutir Argue Discutir Argue Discutir Argue Por aí Around Por aí Around Por aí Around Por aí Around Comparecer Attend Attend Comparecer Attend Comparecer Attend Comparecer Attend Ambos Both Ambos Also Ambulance 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 Entre Entre, among, anjo, 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 angel, bravo, angry, bravo, angry, qualquer, any, any, discutir, argue, argue, around, around, comparecer, attend, convencer, attend, awake, 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 mao, bad, Mal Bad Mal Bad Mal Bad Baseball 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 Basketball 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 Bainho Bath Bainho Bath Bainho báh banho báh banheiro bathroom banheiro bathroom banheiro banheiro bathroom de praia beach de praia beach de praia beach de praia beach por que because por que because por que because por que because turnar-se become become tornar-se become tornar-se become tornar-se become atrás atrás behind atrás behind atrás atrás behind acordado awake 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 mal mal bad mal bad baseball 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 basketball 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 banho bath banho banheir bathroom bathroom the praia beach the praia beach porquê because porquê because turnar-se become turnar-se become atrar behind atrar behind acreditam believe acreditam believe acreditam believe acreditam believe pertencer 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 Ao lado Beside Melhores Better Melhores Better Melhores Better Melhores Mordida Bite Mordida Bite Mordida Bite Mordida Bite Contra Against Contra Against Contra Against Contra Against Amarbo Bitter Amarbo Bitter Amarbo Amarbo Bitter Amarbo Bitter Quadra Lock Quadra Lock Quadra Lock Lock And Seng Sang Blood Sang Blood Seng Blood Blood, blow, golpe, low, golpe, low, golpe, low. Acreditam, believe, acreditam, believe. Pertencer, pertencer ao lado, beside, ao lado, beside, melhor, better, melhor, better, mordida, bite, mordida, bite, contra, against, contra, against, densed, amarbo, bitter, amarbo, bitter, quadra, lock, quadra, lock, sang, blood, sang, blood, golp, low, golp, low, contundente, blunt, contundente, blunt, contundente, blunt, outro, another, outro, another, outro, another, outro, another, público, audience, público, audience, audience, público, audience, público, audience, chat, boring, chat, boring, chat, boring, chat, boring, chat, boring, anybody, qualquer pessoa, anybody, qualquer pessoa, anybody, qualquer coisa, anything, qualquer coisa, anything, qualquer coisa, anything, de qualquer forma, anyway, de qualquer forma, anyway, de qualquer forma, anyway, pedir desculpas, apologize, pedir desculpas, apologize, pedir desculpas, apologize, apreciar, appreciate, pausa, break, pausa, break, pausa, break, pausa, break, contundente, blunt, contundente, blunt, outro, another, outro, another, another, publico, audience, publico, audience, chato, boring, chato, boring, qualquer pessoa, anybody, qualquer pessoa, anybody, qualquer coisa, anything, qualquer coisa, anything, de qualquer forma, anyway, de qualquer forma, anyway, pedir desculpas, apologize, pedir desculpas, apologize, apreciar, 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 apreciate, pausa, break, pausa, break, brilhante, 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 br Trazer. Erro. 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 Calma. Calm. 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 Capitão. Captain. Capitão. Capitão. Captain. Capitão. Captain. Cuidado. Care. Care. cuidado care cuidado care desenho animado cartoon desenho animado cartoon desenho animado cartoon desenho animado cartoon dinheiro Dinheiro. Castelo. 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 Causa. 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 Brilhante. Brilhante. Trazer. Bring. Erro. Erro. Bug. Calma. Calm. Calm. Capitão. Captain. Capitão. Captain. Cuidado. Care. Care. Desenho animado. Cartoon. Cartoon. Dinheiro. Cash. Dinheiro. Cash. Castelo. Castle. Castle. Causa. Cause. Causa. Cause. Com o ouro. Celebrate. Com o ouro. Celebrate. Com o ouro. Celebrate. Século. Century. Século. Century. Século Century Século Century Certo Certain Certo Certain Certo Certain Certo Certain Verato Cheap Verato cheap, barato, cheap, barato, cheap, escolher, choose, escolher, choose, escolher, choose, circle, 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 class, 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 class Class. Class. Inteligente. Clever. Inteligente. Clever. Inteligente. Clever. Escalar. Climb. Escalar. Climb. Escalar. Climb, escolar, climb, costa, 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 com um ouro, celebrate, com um ouro, celebrate, século, century, século, century, certo, certain, certo, certain, barato, cheap, barato, cheap, escolher, choose, escolher, choose, círculo, circle, 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 classe, 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 inteligente, clever, inteligente, clever, cover, escolar, scolar, climb, scolar, scolar, climb, costa, coast, costa, costa, cola, 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 Cola. 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 Cotar. Collect. Cotar. Coblect. Cotar. Calte. A faculdade. College. A faculdade. College. FACULDADE COLLEGE FACULDADE COLLEGE PENTE COM PENTE COM PENTE COM PENTE COM COMFORTAVEL 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 Empresa Reclamar Complain Reclamar Reclamar Complain Computer Confundir Confuse Confuse Confundir Confuse Confuse Cola 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 Coltar Collect Collect A faculdade College A faculdade College Pente Home Pente Home Confortável Comfortable 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 Quadrinho Comic Comic Empresa Company Company Reclamar Complain Reclamar Complain Computador Computer 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 Confundir Confuse 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 Construir Build Construir Build Construir Build Construir Build Parabéns Congratulations Parabéns Congratulation Parabéns Congratulation Parabéns Congratulation Conter Conte-es. 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 Chedrez. Chess. Chedrez. Chess. Chedrez. Chess. Chedrez. Chess, Chinese, 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 Continuar, continue, continuar, continue, continuar, continue. Copia de, copy, Copia de, copy, BOLHA, bubble, BOLHA, bubble, BOLHA, bubble, BOLHA, bubble, CAVERNA, cave, CLARAMENTE, clearly, CONSTRUIR, build, CONSTRUIR, build, PARAVANCE, CONGRATULATION, CONGRATULATION, CONTR, CONTAIN, CONTAIN, contain xadrez chess xadrez chess chinês 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 continuar continue continuar continue copia de copy copia de copy bolha bubble bolha bubble caverna cave caverna cave claramente clearly 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 armário de copia closet closet armário de copia closet armário de copia closet cruis cruz 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 Contagem Count Contagem Count 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 Couple 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 Courage Courage Coragem Courage 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 Except 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 accept droga exchange droga exchange droga exchange droga exchange criou create criou create criou Closet Corrigir Tosse Count Contagem Count Casal Couple Casal Couple Coragem 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 Accept 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 Troca 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 Exchange Criu Criou Brigoso Dangerous Sombrio Dark Sombrio Dark Sombrio Dark Morto Dead Morto Dead Morto Dead Morto Dead Grida Deer Grida Deer Querida Deer Querida Deer Delicioso Delicious Delicioso Delicious Delicious Delicioso Delicious Dicionário DICTIONÁRIO DIFERENT Diferente, difícil, 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 Diligente Dividido Divide Divide Dividir Divide Divide Em lobro Double Em lobro Double Em lobro Em lobro Double Sombrio Dark Sombrio Dark Morto Dead Morto Dead Querida 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 Deer Delicioso Delicious Delicioso Delicious Dicionário Dictionary Dicionário Dictionary Dictionary Different 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 Difícil. Difficult. Difícil. Difficult. Diligente. 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 Dividir. Divide. Dividir. Divide. Em dobro. Double. Em dobro. Double. Desenhar. Draw. Desenhar. Draw. Desenhar. Draw. Desenhar. Draw. Draw. Durante. 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 ou, either, ou, either, ou, either, ou, either. Envergonhado. Embarrassed. 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 Engenheiro. Engineer. 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 O suficiente. Enough. O suficiente. Enough. O suficiente. Enough. O suficiente. Enough. Entrar. Enter. Entrares. 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 Entrada. Entrares. Entrada. Entrares. 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 Escapar. Escape Escapar Escape Escapar Escape Escapar Escape Desenhar Draw Desenhar Draw Durante During Cedo Early Cedo Early Ou Either Envergonhado Embarrassed Engenheiro 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 Engineer O suficiente Enough Enough O suficiente Enough Entrar Enter 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 Entrada Entrance 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 Escape 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 Even 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 Sempre Ever Ever Sempre Ever Ever, sempre, ever, sempre, ever, excitar, excite, excitar, excite, excitar, excite, espero. Expect, espero, expect, espero, expect, expect, poderia, could, poderia, could, poderia, could, Hushat Crack Ristjat Kral Ristjat Kral Ristjat Kral bestejar crawl faixa de pedestre crosswalk faixa de pedestre crosswalk faixa de pedestre crosswalk faixa de pedestre crosswalk jun kang crown grow crown crown diariamente Daily Diariamente Daily Diariamente Daily Diariamente Daily Até Even Até Even Sempre Ever Ever Excitar Excite Excitar Excite Espero Expect Espero Expect Poderia Could Poderia Could Rachar Crack Rachar Crack Restejar Crawl Restejar Crawl Faixa De Pedestre Crosswalk Faixa De Pedestre Crosswalk Croa Crown Croa Crown Diariamente Daily 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 Encontro Date Date Encontro Date Encontro Encontro Date Est Hil Estilista Difrença Diference 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 Dinossauro Dinosaur 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 Tonte Dizzy Tonte Dizzy Tonte Dizzy Tonte Dizzy Desejo Desire Desejo Desire Desejo Desire Desejo Desire Pueira Dust Pueira Dust Pueira Dust Pueira Dust Cava Each Cava Each Cava Each Cava Each Décima Primeira Eleventh Décima Primeira Eleventh Décima Primeira Eleventh Décima Primeira Eleventh Encontro. Date. Encontro. Date. Estilista. Designer. Estilista. Designer. Oitavo. Eighth. Oitavo. Eighth. Diferença. Diferença. Difference. Dinossauro. Dinosaur. Dinossauro. Dinosaur. Tonte. Dizzy. Tonte. Dizzy. Desejo. Desire. Desajo. Desire. Poeira. Dust. Poeira. Dust. Cava. Each. Cava. Each. Décima primeira. Eleventh. Décima primeira. Eleventh. Explicar. Explain. Explicar. Explain. Explicar. Explain. Explicar. Explain. Expressar. Express. Expressar. Express. Expressar. Express. Falha. Failure. Falha. Failure. Falha Famous Culpa Fault Culpa Fault 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 Favor 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 Medo Fear Medo Fear Medo Fear Medo Fear Febre 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 Campo Field Campo Field Campo Field Campo Field Preencher Field Preen Preencher Field Preencher Field Preencher Field Express 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 Felguer Tempo üj regional com fãs l Famous Culpa Fault Favor 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 Medo Fear Febre Fever 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 Campo Field Campo Field Preencher Fill Preencher Fill Encontrar Find Encontrar Find Encontrar Find Encontrar Find Dedo Finger Dedo Finger Dedo Finger Dedo Finger Primeiro Burst Primeiro Burst Primeiro Burst Primeiro Burst Concertar Fex Concertar Fex Concertar Fex Concertar Fex Chão Lower Chão Lower Chão Lower Chão Lower Segue Follow Follow Segue Follow Segue Segue Follow Estrangeiro Foreign Estrangeiro Foreign Estrangeiro Foreign Estrangeiro Foreign Esqueço Forget Esqueço Forget Esqueço Forget Esqueço Forget Perdoar Forgive Perdoar Forgiv Perdoar Forgiv Perdoar Forgiv Quarto Porth Quarto 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 Porth Quarto Porth Encontrar Find Encontrar Find Dedo Finger Dedo Finger Primeiro Burst Primeiro Burst Consert Consertar Fix Consertar Fix Chão Lower Chão Lower Ceg Follow Ceg Follow Estrangeiro Foreign Estrangeiro Foreign Esqueço Forget Esqueço Forgot Perdoar Perdoar Quarto Ganho Gain Ganho Gain Ganho Gain Geral General 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 Pega Get Pega Get Pega Get Pega Get Presente Gift Presente Gift Presente Gift Presente Gift Dá Give 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 Globun Globe Globun Globe 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 Globo, cola, glue, objetivo, goal, objetivo, goal, objetivo, goal, objetivo, goal. Goal, boa, good, boa, good, boa, good, grau, grade, grau, grade, grau, grade. Gain, general, general. Pega, get, get, presente, gift, presente, gift. Dar, give, dar, give. Globo, globe, globo, globe. Cola, glue, cola, glue, objetivo, goal, objetivo, goal. Goal, boa, good, boa, good, grau, grade. Grade, grau, grau, grade. Graduate, 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 graduate. Graduate, graduate, graduate. Graduate, graduate. Urama. Brass. Urama. Brass. Urama. Brass. Urama. Brass. Moçaria. Grocery. Crescer. Grow. Crescer. Grow. Crescer. Grow. Guia. Guide. Guia. Guide. Guia. Guide. Guia. Guide. Academia. Gym. Academia. Gym. Academia. Gym. Habit. 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 M'taz Hath Lidar com Handle Lidar com Handle Lidar com Handle Lidar com Kulhaita Harvest Kulhaita Harvest Kulhaita Harvest Kulhaita Harvest Graduado Graduate Graduado Graduate Grama Gras Grama Gras Morciaria Grocery 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 Cresceres Grow Cresceres Grow Guia Guide Guia Academia 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 Gym Gym Habit 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 Land Lidar com 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 Favorite, favorito, favorite, amigáveis, friendly, amigáveis, friendly, amigáveis, friendly, frustrar, frustrate, 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 frust Mais distante. Garagem. 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 Martelo. Hammer. Martelo. Hammer. Martelo. Hammer. Martelo. Hammer. Lenço. Anchorchief. Lenço. Anchorchief. Lenço. Anchorchief. Ódio. Ódio. Ate. Ódio. Eit. Ódio. Eit. Ódio. Eit. Ouvir. Ir. Ouvir. Ir. Ouvir. Ir. Ouvir. Ir. Seu. Seu. Heaven. Seu. Heaven. Seu. Heaven. Favorito. Favorite. Favorito. Amigáveis Frustrar Mais distante Mais distante Garagem Martelo Lanço Ankerchief Ankerchief Ódio 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 Ouvir 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 Seu Heaven Seu Heaven Pesado Heavy Pesado Heavy Pesado Heavy Pesado Heavy Ocultas Hide Ocultas Hide Ocultas Hide Ocultas Hide Caminhava Hiking 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 Caminhada Hiking História History História 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 History Passatempo Hobby Passatempo Hobby Passatempo Hobby Passatempo Hobby Friado Holiday Friado Holiday Friado Holiday Friado Holiday Honesto Honest 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 Honesto Honest Honesto Honesto Honest Conforme Hungry Conforme Hungry Hungry Conforme Hungry Pressa Hurry Pressa. Hurry. Pressa. Hurry. Pressa. Hurry. Machucar. Eart. Machucar. Eart. Machucar. Eart. Eart. Pesado. Heavy. Pesado. Heavy. Ocultar. Hide. Ocultar. Hide. Caminhada. Hiking. Caminhada. Hiking. História. History. História. History. Passatempo. Hobby. Passatempo. Hobby. Friado. Friado. Holiday. Friado. Holiday. Honesto. Honest. Honesto. Honest. Conforme. Hungry. Conforme. Hungry. Hungry. Pressa. Hurry. Pressa. Hurry. Machucar. Eart. Machucar. Eart. Esee. 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 Introduce. Introduce. Ilha. Island. Ilha. Island. Ilha. Island. Ilha. Island. jaleia jam pot jar pot jar pot jar job 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 junts join junts join junts Join Juntes Join Selva Jungle Selva Jungle Selva Jungle Selva Jungle Somente Just Somente Just Somente Just Somente Just E se If E se If Importante Important Importante Important Introduzir Introduce Introduzir Introduce Ilha Island Island Jaleia Jam Jaleia Jam Pot Jar Pot Jar Trabalho Trabalho Job Trabalho Job Juntes Join Juntes Join Selva Jungle Jungle Selva Jungle 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 Somente Just Somente Just Manter Keep Manter Keep Manter Keep Keep, manter, keep, criança, kid, criança, kid, criança, kid, criança, kid, cozinha, kitchen, cozinha, kitchen, cozinha, kitchen, retyno, kitten, retyno, kitten, retyno, Gatinho Conhecer Lago 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 Længua Længuædj 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 Language. Língua. Language. Lavandaria. Laundry. Lavandaria. Laundry. Lavandaria. Laundry. Laundry. Preguiçoso. Lazy. Preguiçoso. Lazy Preguiçoso Lazy Preguiçoso Lazy Emprestar Lend Emprestar Lend Emprestar Lend Emprestar Lend Manter Keep Manter Keep Criança Kid Criança Kid Cozinha Kitchen Cozinha Kitchen Gatinho Kitten Gatinho Kitten Conhecer Know Conhecer Know Lago Lake Lago Lake Língua Língua Language Língua Language Lavandria Laundry Lavandria Laundry Preguiçoso Lazy Preguiçoso. Lazy. Emprestar. Lend. Emprestar. Lend. Deixei. Let. Deixei. Let. Deixei. Let. Deixei. Let. Limit. 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 Línea. Line. Línea. Line. Línea. Line. Línea. line usso listen usso listen usso usso listen trancar lock trancar lock trancar lock dor de cabeça headache dor de cabeça headache dor de cabeça headache dor de cabeça headache helicopter 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 Helicóptero 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 Abraço Hug Abraço Hug Abraço Hug Abraço Hug Ignorar 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 Dentro Inside Dentro Inside Dentro Inside Dentro Inside Deixei Let Limit Limit Linha Line Line Usso Listen Usso Listen Trancar Lock Trancar Lock Dor de cabeça Headache Headache Helicóptero 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 Abraço Hug Abraço Hug Ignorar Ignore Ignorar Ignore Dentro Dentro Inside Inside Interessante Interesting Interessante 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 Deitar, lei, vida, life, vida, life, vida, life, vida, life, life, solitário, Loan-y, solitário, loan-y, solitário, loan-y, muito, lot, muito, lot, muito, lot, por sorte, lucky, por sorte, lucky. Machina, machine, machina, machine, machina, machine. louco mad louco mad louco mad louco mad maneira manner 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 Março Interessante Interessante Deitar Lei Vida Life Solitário Solitário Lonely Muito Lot Por sorte Lucky Por sorte Lucky Máquina Machine Máquina Machine Loco Mad Loco Mad Maneira Manner Manner Março 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 Margem Brando Market Cardo Market 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 Casar Marry Casar Marry Casar Marry Casar Marry Maio May Maio May Maio May Maio May Significar Mean Significar Mean Significar Mean Significar Mean Remédio Medicine Remédio Medicine Remédio Medicine Remédio Medicine Medicine Mensão Mention Mensão Mention Mensão 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 decks ذende Maio MIND 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 SENHORITA MISS MISS SENHORITA MISS SENHORITA MISS MOMENT 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 momento 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 um mercado market um mercado market casar marry casar marry may 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 significar mean significar mean remédio medicine remédio medicine menção mention menção mention maio middle maio middle mint mind ment mind senhorita miss senhorita miss momento momento moment momento moment movimento motion movimento movimento motion movimento motion motion mover move 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 movie film movie film movie film movie museum 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 DIV MAST DIV MAST DIV MAST DIV MAST NHA NAIL NHA NAIL NAIL NHA NAIL PRECISAR NHA PRECISAR NEED PRECISAR NHAIL PRECISAR NEED VIZINHO NEIGHBOR VIZINHO NEIGHBOR VIZINHO NEIGHBOR vizinho neighbor nervoso nervous 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 nunca never nunca never nunca 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 never movimento motion movimento motion mover move move film film movie film movie museu museum 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 div must div must unha nail unha nail precisar need precisar need vizinho neighbor neighbor vizinho neighbor nervoso nervous nervoso nervous nunca 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 never jornal newspaper jornal newspaper jornal newspaper newspaper jornal newspaper legal nice legal nice legal nice nice ninguem nobody ninguem nobody out loudly out loudly out loudly out loudly notice audios avise previo notice avise previo notice avise previo notice itz avise notice ocean óleo oil óleo 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 me des want me des want me des want me des want magnético magnet magnético magnet magnético 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 partida match partida match jornal newspaper legal nice Ninguém. Nobody. Ninguém. Nobody. Out. Loudly. Out. Loudly. Avise prévio. Notice. Avise prévio. Notice. Notice. Oceano. Ocean. Ocean. Óleo. Oil. Óleo. Oil. Me vês? Once. Me vês? Once. Magnético. Magnet. Magnético. Magnet. Partida. Match. Partida. Match. Endida. Measure. Endida. Measure. A medida. Measure. Endida. Measure. Milagre. Miracle. Milagre. Miracle. Milagre. Miracle. Milagre. Miracle. Modern. é maioria most é maioria most é maioria most é maioria most arrumado neat perulhento noisy perulhento noisy perulhento noisy Parulhento Noisy Nada Nothing Nada Nothing Nada Nothing Nothing Frequentemente Often Frequentemente Often Frequentemente Often Frequentemente Often Só Only Só Only Só Only Só Only Ordem Order Ordem Ordem Order Ordem Order 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 A medida A medida. Measure. Milagre. Miracle. Miracle. Modern. 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 A maioria. Most. A maioria. Most. Arrumado. Neat. Arrumado. Neat. Perulento. Noisy. Perulento. Noisy. Nada. Nada. Nothing. Nada. Nothing. Frequentemente. Often. Frequentemente. Often. Só. Only. Só. Only. Orden. Order. Próprio. Own. Próprio. Own. Próprio. Own. Próprio. Own. Páness. Bekóz. Páque. Páque. Páca. Páque. 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 Dor Pain Dor Pain Dor Pain Par Air Par Air Par Air Par Air Palacio Palace 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 Pardon 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 País parents passar paz peace paz peace paz peace paz peace perfeito 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 Perfect Próprio Own Own Pecote Pack Pecote Pack Dor Pain Dor Pain Par Air Par Air Palácio Palace Palácio Palace Perdão Pardon 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 Beis Parents Beis Parents Passar Pass 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 Peace 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 Perfeito Perfect Perfeito Perfect Peis 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 Peça Peace Piloto Pilot Piloto Pilot 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 Placa Plate Placa Plate Placa Plate Placa Plate Poem 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 Batata Potato Batata Potato 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 Prática Practice Prática 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 Prefer Premium Prize Premium Prize Premium Prize Premium Prize Puxar Pou Puxar Pou Puxar Pou PUSHAR POU CENÁRIUM PICTURE CENÁRIUM PICTURE PEÇA 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 PILOTO 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 PLACA 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 PUEMA POEM PUEMA POEM BATATA POTATO BATATA PILOTO 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 PRÁTICA PRACTICE PRACTICA PRACTICE PRACTICE PREFERIRS PREFER PREFERIRS PREFER PREFER PREMIUM PRIMEUM Puxar Aluno Empurrar Trimestre Quartar Trimestre Quartar Trimestre Quartar Trimestre Quartar Rápido Quake Rápido Quake Rápido Quake Rápido Quake Bastantes Quite Bastantes Quite Bastantes Quite Bastantes Quite Corrida Race Corrida Race Corrida 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 Race Levantar Raise Levantar Raise Levantar Raise Levantar Raise Read 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 Registro Record Registro Registro Record Registro Record Recusar Refuse 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 Aluno Pupil Aluno Pupil Empurrar Pux Empurrar Pux Pux Trimestre Quarter Trimestre Quarter Rápido Quake Rápido Quake Bastante Quite Bastante Quite Corrida Corrida Race Corrida Race Levantar Raise Levantar Levantar Ler Read Ler Read Registro Record Record Registro Record Recusar Refuse Refuse Recusar Refuse Reparar Repair 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 Repair. Respeito. Respect. Respeito. Respect. Respeito. Respect. Respeito. Respect. Oposto. Opposite. Opposite. Opposto. Opposite, oposto. Opposite, lado fora. Outside, lado fora. Outside, lado fora. Outside, lado fora. Outside, passado. Past, passado. Past, passado. Past, passado. Past, amendoim. Peanut, amendoim. Peanut, amendoim. Peanut, amendoim. Peanut, descasca. Peel. Peel. Descasca. Peel. Descasca. Peel. Pessoa. Person. Pessoa. Person. Pessoa Por favor Please Lagoa And Lagoa And Lagoa And Lagoa And Repair Repair Respeito Respect 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 Opposto Opposite 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 Lado fora Outside Lado fora Outside Passado Passado Past Passado Amendoim Peanut Amendoim Peanut Descasca Peel Peel Descasca Peel Pessoa Person Pessoa Person Por favor. Please. Lagoa. And. Lagoa. And. Agência dos Correios. Post office. 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 Privado. Private. Privado. Private. 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 Rapidamente. Quickly. Rapidamente. Quickly. Rapidamente. Quickly. Rapidamente. Quickly. Restaurar. Restore. Restaurar. Restore. Restaurar. Restore. Restaurar. Restore. retorna return retorna return retorna retorna return rico rich rico rich rico rich rico rich rocha rock rocha rock rocha rock rocha vista roll vista roll vista roll roll rosa rose rosa 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 grosseiro rude agência dos Correios post office agência dos Correios post office Privado. Private. Privado. Private. Rapidamente. Quickly. Rapidamente. Quickly. Restaurar. Restore. Restaurar. Restore. Retorna. Return. Retorna. Return. Rico. Rich. Rico. Rich. Rocha. Rock. Rocha. Rock. Vista. Roll. Vista. Roll. Rosa. Rose. Rosa. Rose. Russeiro. Rude. Russeiro. Rude. Vela. Sail. Vela. Sail. Vela. Sail. Vela. Sail. Salgado. Salty. Solgav. Salty. Araia. Sand. Araia. Sand. Araia. Sand. Araia. Sand. Save Border Schedule Kronograma Schedule Kronograma Schedule Kronograma Schedule Ciência Science Ciência Science Science Ciência Science Scratch 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 Second 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 Seam 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 Sentence Frase Sentence Frase Sentence Frase Sentence Vela Sail Vela Sail Salgado Salty Salgado Salty Areia Sand Areia Sand Salve Save 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 Cronograma Schedule Cronograma Schedule Ciência Science Ciência Science Cussar Arranhão Scratch Scratch Cussar Arranhão Scratch Scratch Second 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 Perce Seem Perce Seem Seem Frase Sentence Frase Sentence Servir 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 de várias several de várias several de várias several deve shall deve shall deve shall deve shall Forma Shape Compartilhar Share Compartilhar Share Compartilhar Share Compartilhar Share Estante Shelf Estante Shelf Estante Shelf Estante Shelf Brilho Shine Brilho Shine Brilho Shine Brilho Shine Tiro Shoot Tiro Shoot Tiro Shoot Tiro Shoot Shelf 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 Gritar. Shout. Servir. Serve. Servir. Serve. De várias. Several. De várias. Several. Deve. Shall. Deve. Shall. Forma. Shape. Forma. Shape. Compartilhar. Share. Compartilhar. Share. Estante. Shelf. Estante. Shelf. Brilho. Shine. Brilho. Shine. Tiro. Shoot. Tiro. Shoot. Baixo. Baixo. Short. Baixo. Short. Gritar. Shout. Gritar. Shout. Exposição. Show. Exposição. Show. Exposição. Show. Exposição. Show. Tímido. Shy. Tímido. Shy. Tímido. Shy. Tímido. Shy. SILENCIOSO. Silent. SILENCIOSO. Silent. SILENCIOSO. Silent. SILENCIOSO. 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 Since desde a since senhor sir senhor sir senhor sir senhor sir sentar sit sentar set sentar set sentar set sext 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 tamanho size tamanho size tamanho size tamanho size size flar skit flar skit flar skit polar skit dormir flip dormir flip dormir flip dormir flip exposição show exposição show tímido shy tímido shy silencioso silent silencioso silent silent desde a since desde a since desde a senhor sir senhor sir 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 sentar sit sentar sit seito 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 tamanho size size tamanho size size flar skit flar skit dormir flip dormir flip suave smooth smil suave smooth swath smooth spiron sneeze spiron sneeze spiron sneeze 火 assim, sol, assim, sol, assim, sol, assim, sol, solo, soil, solo, soil, 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 solo soil ruz rough ruz 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 saco sac 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 venda sale venda sale venda sale venda sale assustado scared assustado scared assustado scared assustado scared sétimo seventh sétimo 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 alguma coisa something 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 sétimo sétimo c sétimo y sétimo 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 Sow Assim Sow Solo Soil Solo Soil Rude Ruff Rude Ruff Saco Sack Saco Sack Venda Sale Venda Sale Assustado Scared Assustado Scared Sétimo Seventh Sétimo Seventh Alguma coisa Something Alguma coisa Something Algum lugar Somewhere Algum lugar Somewhere Algum lugar Somewhere Algum lugar Somewhere Em breve Soon Em breve Soon Em breve Soon Em breve Soon Azidar Sour Azidar Sour Azidar Sour Azidar Sour Espaço Space Space Discurso Discurso Gastar Gastar Spend Aranha Spider 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 Aranha Spider Espalhar Spread Spread Espalhar Spread Espalhar Spread Ficar de pé Stand Ficar de pé Stand Ficar de pé Stand Ficar de pé Stand Algum lugar Somewhere Algum lugar Somewhere Em breve Em breve Em breve Soon Asidar Sour Asidar Sour Espaço Space 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 Lobo Wolf Lobo Wolf Discurso Speech Discurso Speech Speech Gostar Gostar Spend Gostar Gostar Spend Aranha Spider Aranha Spider Aranha Spider Espalhar Spread 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 Ficar de pé Stand Ficar de pé Stand Stand Estação Station Estação Station Estação Station Estação Station No grau Step No grau Step No grau Step No grau Step No grau Ainda Still Ainda Still Still Ainda Still Still Estranho Strange 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 Greve Strike Greve Strike Greve Strike Greve Strike Estúpido Stupid Estúpido Stupid Estúpido 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 Tal Such Tal Such Tal Such Tal Such Ensolearado Sunny Ensolearado Sunny Ensolearado Sunny Ensolearado Sunny Fornecem Supply Fornecem Supply Fornecem Supply Supply Dos Sweet Sweet Dos Sweet Dos Sweet Sweet St Station 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 Degrau Step Degrau Step Ainda Ainda Still Ainda Still Estranho Strange Estranho Strange Estranho Greve Strike Greve Strike Strike Estúpido Stupid Agentes Stupid Estrin Estruti œ Est았습니다 Estruti Estruti Estúpido Estúpido Supply. Fornecem. Supply. Doce. Sweet. Doce. Sweet. Balanço. Swing. Balanço. Swing. Balanço. Swing. Balanço. Swing. Mesa. Table. Mesa. Table. Mesa. Table. Leva. Take. Leva. Take. Leva. Take. leva take gosto taste gosto taste gosto taste taxi 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 ensinar 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 contar 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 terrível terrible 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 Duque Then Duque Then Duque Then Duque Then Theater 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 Balanço Swing Balanço Swing Mesa Table Mesa Table Leva Take Leva Take Gosto Taste 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 Taxi 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 Conte Conte Tell Terrible 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 Do Do we Do we Do we 的 游 Teatro theater theater ladra-o thief ladra-o thief ladra-o thief ladra-o thief pensar think pensar think pensar think pensar think isto this isto this isto this isto this apesar deu apesar deu apesar deu apesar deu através through 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 através through através through dor de estômago stomach ache 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 lançar throw lançar throw lançar throw lançar throw throw gravata gravata tie gravata tie gravata gravata tie muito muito pequeno tiny muito pequeno tiny muito pequeno muito pequeno tiny cansado tired cansado tired cansado tired cansado tired ladra-o thief ladra-o thief pensar think pensar think isto this isto this apesar deu apesar deu através through através through through dor de estômago stomach ache dor de estômago stomach ache lançar throw lançar throw gravata tie gravata tie gravata 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 Juntos Together Juntos 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 Sujeito. Subject. Varres. Sweep. Varres. Sweep. Varres. Sweep. Lágrima. Tear. Lágrima. Tear. Lágrima. Tear. Lágrima. Tear. Estes. These. Estes. These. Estes. These. Estes. Também. To. Também. Tu. Também. Tu. Também. Tu. Tor. Tour. TOR CIDAD TÃO CIDAD TÃO CIDAD CIDAD TÃO TRADICIONAL 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 viagem travel viagem travel juntos together juntos together sujeito subject sujeito subject subject varres sweep varres sweep lagrima tear lagrima tear estes these estes these tambay tu tambay tu tour 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 cidad town cidad town traditional 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 viagem travel viagem travel tesouro Treasure, tesouro, 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 tes Trouble, problema. Trouble, confiar em. Trust, confiar em. Trust, confiar em. Trust, confiar em. Trust, duas vezes. Twice, duas vezes. Twice, duas vezes. Twice, duas vezes. Twice. Guarda-chuva. Umbrella, guarda-chuva. Umbrella, guarda-chuva. Umbrella, guarda-chuva. Umbrella Compreendo Understand Compreendo Understand Compreendo Understand Compreendo Understand Universidade University Universidade University Universidade University 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 Chatiap Upset Chatiap Upset Chatiap Upset Chatiap Upset Util Útil Useful Útil Useful Útil Useful Útil Useful Valioso Valuable Valioso Valuable Valioso Valuable Valioso Valuable Tesouro Treasure Tesouro Treasure Problema Trouble Problema Trouble Confiar em Trust Confiar em Trust Trust Duas Duas vezes Twice Duas vezes Twice Guarda-chuva Umbrella Guarda-chuva Umbrella Compreendo Understand Compreendo Understand Understand Universidade University Universidade University Opacity Chatiap Upset Upset Chatiap Upset 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 Useful Uutil Useful Vários 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 Grande Pasta de dentes Toothpaste Pasta de dentes Toothpaste Pasta de dentes Toothpaste Visão Viu Visão Viu Visão Viu Visão Viu Aldeia Village Aldeia Village Aldeia Village Aldeia Village Esperar Wait Esperar Wait Esperar Wait Esperar Wait Beria Wall 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 Video Video Wall Kid Want Kid Want Want Quer Want We 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 Vestem Where Vestem Vestem. Wear. Vestem. Wear. Vestem. Wear. Vários. Various. Vários. Various. Grande. Vast. Grande. Vast. Pasta de dentes. Toothpaste. Pasta de dentes. Toothpaste. Visão. Vila. Visão. Vila. Aldeia. Village. Aldeia. Village. Esperar. Wait. Esperar. Wait. Pered. Wall. Pered. Wall. Quer. 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 Want. Nós. We. Nós. We. Vestem. Wear. Vestem. Wear. Que. 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 What. Que. What. Que. What. Once. Where. Once. Wear. Once. 11 Qual Por que Por que Por que Por que Por que Vai 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 Sem Without Say Without Say Without Say Without Maravilha Wonder Maravilha Wonder Wonder Maravilha Wonder Maravilha Wonder Trabalhos Work Trabalhos Work Trabalhos Work Trabalhos Work Fio Fio Yarn Fio Yarn Fio Yarn Fio Yarn Jovem 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 Young Jovem Young Jovem Ones Ones Where Qual Which 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 Qual Which Is Without Do No yarn jovem young jovem young